Gente, eu sou Joselene e vim dar meu depoimento sobre o Mamãe Sarada. Então eu quero dizer pra vocês que é um programa que eu estou adorando, estou achando maravilhoso. Tem me ajudado muito, não somente a eliminar peso, mas a me sentir bem comigo mesma. Então assim, Mamãe Sarada é o máximo, sabe? Eu consegui eliminar 6kg, um pouquinho mais de 6kg, eliminar medidas e eliminar aquela baixa autoestima que estava. Porque eu estou me sentindo muito feliz. São só 15 minutinhos, no máximo por dia. É pouco tempinho, mas com uma intensidade muito grande de exercícios. Eu estou muito feliz e eu quero dizer que quem quiser adquirir o programa pode acreditar. Porque Mamãe Sarada vale a pena, vale muito a pena, sabe? E eu estou com o meu pensamento de rumo 2017, verão maravilhoso, podendo usar um biquíni. Estou esperando isso. E eu tenho certeza que eu aliar a minha vontade com os exercícios de Mamãe Sarada, eu vou conseguir. Beijo a todos. Tchau.